Oi gente linda, tudo bem por aí? Você quer aprender penteados para cabelos curtos e médios? O vídeo de hoje é exatamente isso, são quatro penteados para você e eu gravei sem voz, então presta bastante atenção, não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. Música 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 O nosso canal Telma Tranças tem uma parceria com a Manu Loja Brasil, são vestidos de noivas, de madrinha, formandas, festas e acessórios, com 5% de desconto para quem apresentar o código que está na descrição desse vídeo. Aproveite, aproveite, entrega, entrega grátis, entrega grátis, entrega grátis, entrega grátis, entrega grátis e tamanho plus size. Música 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 Música